Com 145 mil eleitores, o pleito na segunda maior cidade de Alagoas transcorreu de maneira tranquila. Apesar de todo o cuidado dos funcionários do 22º Cartório Eleitoral, localizado aqui em Arapiraca, foram registradas grandes aglomerações nas filas da maioria das 49 sessões instaladas na cidade. Eles delimitaram no chão o espaço de distanciamento entre os eleitores, observaram o uso de máscaras e colocaram álcool em gel nas mãos de todas as pessoas que entravam e saíam dos locais de votação. Mesmo assim, a maioria das pessoas não obedeceu às normas do distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Apesar de procurados, os funcionários do TRE e da Justiça Federal não souberam apontar de quem seria a responsabilidade pela fiscalização das filas. Extraoficialmente revelaram que a cidade ainda não tem estrutura, nem pessoal suficiente para monitorar o estabelecido pela legislação. A aglomeração não foi a única irregularidade observada. Nas ruas, o despejo do lixo eleitoral infringiu as legislações eleitoral e ambiental. As ruas, praças e boeiros ficaram impregnados de santinhos usados pela assessoria dos candidatos até a véspera da eleição. Basta ver quando a prefeitura terá condições de mandar limpar toda a cidade e deixá-la em condições de trafegabilidade. Dois dos candidatos majoritários às eleições em Arapiraca por pouco não se cruzaram na União, onde votaram. A prefeita Fabiana Pessoa e o candidato Luciano Barbosa chegaram ao local no final da manhã, reunindo grupos de assessores e eleitores que se encontravam no local. Com 160 policiais militares, a segurança do pleito foi tranquila. Até mesmo no trânsito, não foi observado nenhum tipo de infração grave. O oficial, o subtenente Williams, conta como foi o dia da proclamação da República no Agreste e ainda explica quais são as principais atribuições do batalhão. Relativamente tranquilo. A polícia fez a sua presença na rodovia, atuando ostensivamente na prevenção dos delitos do trânsito, como também os acidentes. Foi um dia relativamente normal, apesar de ter havido apenas dois acidentes. Devido ao movimento que foi ontem intenso em todo o estado de Alagoas, consideramos normal o resultado. O batalhão rodoviário, ele está presente na rodovia com o principal intuito de coibir a violência no trânsito, como também a prática de crimes comuns praticados na rodovia estadual. Passam veículos provenientes de crime, contrabando, passam pessoas com mandato de prisão em aberto, que precisam ser abordado o veículo, verificada a situação junto ao nosso sistema de consulta, verificado o chassi do veículo, feita toda uma vistoria de primeira, aquela coisa flagrante que a gente pode notar. O serviço é bastante dinâmico. Porém, como falei para a senhora, devido à questão do dia da democracia, o serviço foi mais de patrulhamento.